A área que deslizou em Manaus e deixou oito mortos no último domingo não era monitorada para possíveis tragédias. Segundo a prefeitura, o local apresentava leve risco de desabamento, mas não era considerado um caso urgente ou de grande impacto. A Carol Queiroz tem mais informações direto da capital amazonense. Oi Carol, boa tarde pra você. Oi Lu, ótima tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Visão. Olha, de acordo com a prefeitura de Manaus, a área onde aconteceu o deslizamento foi visitada no segundo semestre do ano passado por técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente. E na época, de acordo com o relato da prefeitura, não havia nenhuma, não existia nenhuma ocupação na parte de baixo do barranco. Por isso, o local não estava no mapeamento de áreas de risco iminente. A classificação era de risco 2, ou seja, oferecia algum perigo, mas não imediato e nem de grande impacto. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional já reconheceu a situação de emergência aqui em Manaus, decreto que foi assinado e publicado numa edição extra do Diário Oficial do Município. Agora, valores, recursos devem ser liberados justamente para ajudar no enfrentamento dos impactos causados pela chuva aqui na capital amazonense. O trabalho do corpo de bombeiros no local já foi encerrado, de acordo com a prefeitura, pelo menos 130 casas tiveram que ser interditadas, boa parte delas demolidas, e as famílias, mais de 100, foram levadas para uma escola nas proximidades do local, onde estão recebendo diversos atendimentos, como, por exemplo, os de emissão de novos documentos. Muita gente acabou perdendo tudo nessa tragédia, né? Bom, além disso, doações também podem ser feitas no local. A gente tem acompanhado os desdobramentos dessa grande tragédia que aconteceu ainda na noite de domingo, aqui na capital amazonense, deixando oito vítimas, né? Quatro adultos e quatro crianças estão sendo veladas, inclusive, em locais diferentes aqui da cidade, e a gente segue acompanhando. Agora, Lu, só para a gente encerrar, hoje já choveu bastante aqui na capital amazonense, madrugada, início da manhã de muita chuva, e a previsão é que nós ainda tenhamos mais pancadas de chuva, ainda no dia de hoje e nos próximos dias, por isso, a tensão máxima continua por aqui, viu? Volto contigo. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol.